Senhoras e senhores, boa noite, essa missão, aleluia, nós vamos dedicar a um grande amazonense que está aqui nesta noite, digno da minha homenagem, de toda a nossa homenagem, ex-prefeito de Manaus, um grande incentivador do meu trabalho, que é o ex-prefeito José Fernandes, que está aqui com o meu xará, Miquel S. Fernandes também, nós vamos dedicar para cuidar os tenores para virem ao palco, cantar comigo, aleluia, em homenagem a esse grande amazonense, que está, lá atrás, ali, ah, ótimo, isso é, todo ano eu faço homenagem para alguém, algum incentivador, alguma pessoa que já fez alguma coisa pela nossa cidade, pelo nosso estado, e essa vez é do meu amigo José Fernandes, aleluia. Amém. 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 Onde o santo parado se salvou, por causa de uma boa nação, e hoje não ganhou a glória, 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 glória. Onde o santo parado se salvou, glória, 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 glória Amém. 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 Amém.